Oi gente, tudo bem com vocês? Está mostrando esse berçário hoje para vocês As plantinhas já estão quase na hora de tirar daqui Essas aqui são o Milky Way Tem essa patinha de tartaruga Que eu tenho também em outros lugares mudinha Ela pega muito bem com a folha Olha aqui mais outro Está vendo? Está vendo o brotinho? Essa aqui também, já está grandinha Tem um monte de fantôme Tem essa linda aqui, gente Olha que plantinha linda Tem essa rosetinha aqui que ainda não dá para definir quem é Tem outra aqui, pequenininha Olha lá Tem bastante mudinhas aqui, gente Já está quase na hora de ir retirando as rosetinhas Esse menino aqui se espalhou Eu amo essa plantinha, gente Ela se espalha assim, mas ela não mata nenhuma outra planta sufocada Então é legal ter ela num vaso assim para fazer um arranjo Ela fica tipo uma graminha Muito linda Aqui tem esse vaso, gente Como todo mundo que cultiva suculenta A gente sai enfiando folhinha Sai enfiando algum pedacinho de alguma planta E olha como é que vai ficando Não sei se acontece isso com vocês também A gente vai colocando um pedacinho aqui Aqui tem lágrimas de bebê Tem essa aqui que é a flor de maio Tem o colar de rubi Tem essa aqui que é a pálida Tem a fantome Que sempre está em qualquer vaso Qualquer lugar que você coloca está bem Tem um pedacinho de uma patinha de urso aqui Tentando sobreviver Tem essa calanchoe aqui que eu acho ela linda Mas é a rainha dos fungos também Tem essa crássula, varia gata Tem um eônio ali Tudo pedacinho de planta, gente Porque às vezes o cachorro passa, quebra Aí a gente sempre tem esse costume De pegar do chão e enfiar um vasinho Aí olha só, gente, a situação Está linda Foi enchendo, enchendo E foi ficando aqui, ó Essa fantome está linda E a gente depois fica com pena de tirar Porque ela está tão bem aí A orelhinha de gato E aí a gente vai deixando Tem patinha de urso aqui, ó Tem várias mudinhas de paula E tem uma outra que é velha ali Tem essa crássula E assim vai misturando, gente Aqui outra, está vendo? Aqui tem o castelo vai pai Não, castelo de fadas Junto com essa aqui Aqui tem orelha de gato Mais essa aqui Aqui também, gente, ó Uma variedade Nesse vasinho aqui também Conta para a gente Se você cultiva suculentas Também faz isso Quando quebra um galinho Da sua plantinha Aí você pega e já Coloca em outro lugar Junto com outra plantinha Para ela não ficar sozinha É muita plantinha, gente E tem hora que a gente não está com tanto vaso Então a gente vai colocando onde dá Aqui o castelo de fadas Que é o que eu tiro mudas para a venda Ele é gigante, gente E é uma planta de fácil cultivo Muito boa de cultivar Olha quanta mudinha Essa aqui é a mudinha Do cabeça de velho Está vendo? Aqui tem uma fedorenta Ali em cima também tem bastante plantas Está vendo? Para cá Então não tem como ser uma só, né, gente? Olha esse vaso aqui É o mix que está Aqui tem muitas espécies Ali também E dá certo, gente Quando a gente está sem espaço, né? A gente vai caçando Um lugarzinho E vai colocando as meninas E elas vão gostando, viu? Aqui mesmo Eu quase perdi a salawi Aí essa mudinha aqui Eu não tinha lugar para colocar ela Eu peguei e trouxe ela para cá Coloquei e ela está bem, ó Essa também foi a mesma coisa Peguei, encostei aqui do ladinho Desse sempre vivo E está aí, ó Esse aqui eu fiz Foi ontem Também É Milk Way Tem aloe pepe Tem essa aqui Que é uma coisa linda Que eu não sei a ideia E tem essa outra plantinha aqui Que não dá para identificar ainda Que eu fiz de folhinha Mas não sei quem ela é Essa aqui já, já, gente Vai estar com a haste, ó Com as florzinhas abertas Já está já formadinha Aqui é outro exemplo disso Uma dica dessa planta aqui, gente Elas gostam de um pouquinho mais de água É igual coração partido Se você não colocar um pouquinho mais de água Ela vai desidratando E fica muito feia Muito feia Olha o tronquinho da equeveria que eu cortei Essa aqui é a cabeça Essa aqui é a cabeça É a Kubik Frost Eu já tirei tanta muda dali, gente Tanta muda E ela continua dando muda Um rasinho de sol Graça da variegata Tem essa menina aqui Que dá uma florzinha bonitinha Olha a coloração que ela dá, gente Tem esse menino aqui Que a minha filha me deu Aí eu botei essas plantinhas aqui Esse rudo variegata, gente Ô plantinha, difícil Tô tentando, tentando, tentando Mas tá difícil Eu tô quase desistindo dela É a hora que parece que vai Daqui a pouco ela fica feia Desse jeito aqui Ó Muito difícil essa planta, gente Essa aqui eu fiz replante É a minha primeira patinha de osso Foi daqui que eu tirei várias E várias e várias mudas Mas ela tava num lugar Que já não tava legal O substrato tava velho Achei que fosse coxonilha, gente A gente vê uma coisinha branca Nas nossas plantas A gente já pensa É coxonilha Mas graças a Deus, né? Essa aqui tá numa cor maravilhosa Esse senésio aqui Parece que entrou em dormência Tá feinha Essa aqui eu replantei Tava quase sem raiz As folhas todas mole É outra planta também Que tá sendo bem difícil Pra mim cuidar Olha os filhotes que ela dá Na pontinha Tá vendo? Mas é difícil, gente Que planta difícil Essa aqui também Essa calanchoe aqui Eu já tentei, tentei, tentei Mas tá difícil Tem plantinha que é mais difícil, né, gente Dependendo da localidade De você conseguir fazer ela Ficar bonitinha Em outros lugares Ela fica linda E não precisa fazer Nenhum esforço A chaveana aqui, ó Tá cheia de brotinho, gente Olha lá Olha Tá uma gracinha Outra planta que dá muito filhote É essa aqui, gente, ó Uma planta muito boa também Pra cultivar Essa aqui eu ganhei Tem pouco tempo É um ripsalis Ele é muito bonitinho, gente Dá uma florzinha também Bem bonitinha Essa aqui é a leopoldina Aqui tá um mix, né Tem esse menino aqui Que chamam de capto melancia Ele tá vindo com bastante brotação Tá vendo? Bastante brotação, gente Ele daqui a pouco vai querer invadir Esse vasinho aqui todo Bastante broto Mostrar pra vocês uma bacia ali Que tá uma coisa linda Essa jardineira também tá linda, gente A planta quando tá com substrato novo Ela fica maravilhosa, né Ela vai cada vez ficando mais bonita Aqui, gente A bacia que eu falei é essa aqui, ó Tá vendo? Tem a Supreme Tem a Pumila Tem essa metálica Tem a Acho que é Fred Ives Essa aqui acho que é a Croma Tem a Melaco também aqui do lado Tá vendo? Tem uma Paula ali, ó Tá vendo a Paula? Ali o pessoal chama de Pompona Popularmente Eu não sei o nome dela Tem uma Blue Prince E ela tá ficando muito bonita Essa bacia Teve uma época que ela ficou feia Tava tendo muito ataque de coxonilha E a gente foi usando um produto Agora a gente tá usando Não é mais o Cotrine, né? O Caltrine A gente tá usando um outro produto Futuramente eu quero fazer um vídeo dos produtos que a gente tem usado aqui E ele, nossa, ele foi muito bom, gente Ele fica... A coxonilha demora bem mais tempo pra aparecer Ele parece ser um pouco mais forte Gente, olha essa capitela aqui Olha a cor Ela tá pink Tá vendo? Diferente, né? Tá bem diferente Colher de cobre Tá grande ela Essa bacia aqui também tá bonita Com a Perle Com o Berg Tem a Black Prince Tem o Eônio Cisse Tem essa aqui que é peludinha Eu não lembro agora o nome dela Aqui tem uma patinha de urso Que plantinha linda, né, gente? Aqui tem uma... Uma onda brasileira Esse aqui eu fiz essa semana, gente Esse aqui, ó Era uma Josetinha que tava no berçário Aí agora eu botei no lugar permanente Pra elas poderem se desenvolver E futuramente a gente vai mostrando, né? Fazendo vídeo E vocês vão vendo aí o desenvolvimento de cada uma delas, né? Essa orquídea aqui Ela dava um cacho enorme, gente Mas olha o cachinho que ela deu dessa vez Eu tenho que trocar ela de vaso Mas a flor dela é muito bonita Tá vendo? Aqui também tem mais pontinha Tem Peperonia variegata Tem a chuva de ouro ali, ó Tá vendo? Tem pálidas Tem essa metálica que é a minha... Uma das primeiras, né? Da que eu tirei as outras mudas Tem essa gigante aqui, ó E por aí vai, gente Vou mostrar um pouquinho aqui Pra vocês Essa parte aqui, ó Pra vocês verem o que tem Essa eu acho que é uma paraguaiense Tem essa calanque aqui Da variegata Tem a nossa orelha de chueque Aqui também tem cedum Aqui ele não tá muito colorido, não, gente Os de lá de fora tão bem bonitos Essa aqui tá uma graça, gente Pensa naquela chueque bonita É essa aqui, ó Parece que pegou um lápis E fez um contorno E fez pontinhos nelas Tá vendo? Muito linda, né? Muito linda Coisa linda Como não gostar Olha essa, gente A cor dessa menina Tá linda Tem esse menino aqui, ó Aqui embaixo era um berçário Que já cresceu tudo Tem colher de prata Tem letizia Tá precisando de sol Tirei uma patinha de tartaruga Que tava aqui grandona já E tem outras mudinhas perdidas aqui, gente Ó, calha argente Tem elegância Tem elegância Tem um agavoide Tem esse colar de rubi Tem esse colar de anzol Que é do gigante, ó Que tá se jogando aqui no chão Tem que replantar também Ó a capitela, gente, ó Aqui ela não pega muito sol Tá vendo? Mas tá bonita Essas aqui também, gente Essa leopoldina O tamanho dela Isso aqui tudo foi de folha, gente Feito de folhinha Tá vendo? E tá enorme Essa aqui tá gigante Aqui também, ó Tá vendo? Essa planta aqui é enorme E é linda Aqui é outro berçário, gente Olha o tamanho que tá essas plantas Aqui também tá pedindo sol Com todas estiolando Mas não tem mais lugar onde botar plantas Então elas vão ficar aí Não tem jeito Essa colher de cobre tá linda Esses dedinhos Olha a diferença dos outros vídeos Que eu mostrei os outros dedinhos Onde pega sol E esse aqui, esse aqui tá verdinho, ó Verdinho Aqui é outro também Que quase não pega sol Tá precisando de sol Ó, essa aqui também, ó Essa plantinha aqui As colchonilhas amam também Olha os filhotinhos de superbum Vou pegar aqui pra vocês verem Olha que coisa linda Gente, essa sequeveria aqui É linda É que no vídeo não mostra a cor dela Verdadeira Mas ela é linda, linda Olha a sequeveria Eu só não sei a ideia dela Se alguém souber Deixa pra mim, por favor Aqui também tem muita gente, ó Tá tudo, todo mundo Mutuado um no outro, gente É muita gente aqui nessa Nessa casinha Muito linda, né Tem várias espécies, ó Tá vendo? Olha aqui embaixo, ó Olha aqui, gente, ó Espremidinha Aí vamos voltar pra cá Aqui tem o McDougall Aqui também tá sem sol Gente, lembra das sementes Do Ripsalis? Olha só Como cresceu Vou mostrar pra vocês Ela floreceu de novo E já tá de novo com semente Daqui a um dia eu vou semear mais Tem que ter muita paciência, viu, gente? Olha a coisa linda Essa planta tá linda, gente Esse menino aqui também encheu bastante, olha E tá grande, gente, ó Muito linda E essas crianças aqui em cima Também estão lindas, ó Olha que coisa fofa O pessoal fala de planta simples, né, gente? Gente, na simplicidade está a beleza Fantôme, uma planta que todo mundo tem Mas olha que arranjo lindo que tá isso aqui Né? Uma coisa fofa Não tem como a gente não gostar de uma planta Por ela ser simples Aqui tem essa calanchoe Que eu amo Olha, gente Que lindas essas bordinhas dela Parece que cortou com aquela tesoura De fazer picote, né? Ó Aqui tem eônio Aqui também tem muita gente Morando nessa casinha, ó Tem dois eônio Tem esse aqui Que eu acho que é ravorti Tem kiwi Tem sedum de tudo que é tipo Olha como é que tá isso aqui já crescendo Olha Olha essa A rubi Tem muita gente aqui nessa casinha, gente Todo mundo compartilhando aqui Aqui tem uma supreme Que parece muito com a fantôme, né, gente? Olhando assim, ó Mas ela é uma supreme, viu? Essa aqui é uma das agavóides Uma das Híbridas, né? Da agavóide Que também Nossa, é muito de fácil cultivo, gente Muito de fácil cultivo Olha que coisa fofa Aqui, gente, ó Já floresceu Tá vendo? A florzinha secou Tá vendo? Já tem bolinhas com semente Aqui Ó Vou tirar uma pra vocês verem Ó, vou espremer Deixa eu ver aqui o lado Ah, aqui Ó, vou espremer Olha de semente, gente Vocês estão vendo? Ó Já tá até nascendo Tá vendo, ó Verdinho Vou colocar de novo Aqui na orquídea Depois eu mostro pra vocês Se brotou Tá bom? Oi, meninas Essa orquídea dá uma flor amarela linda, gente Mas ela não quer florescer mais Esperar até ano que vem Pra ver se ela se Anima Essa plantinha aqui, gente Eu amo essa plantinha Ela parece uma arvorezinha também Ela é peludinha, ó É uma plantinha muito bela Também a florzinha dela é muito bela É maravilhosa Esse colarzinho aqui tá Não vai ou não vai É outro que também eu tenho dificuldade com ele Mas Vamos deixando aí Uma hora ele vai pra frente Aqui tem essa lindona Ó, que arranjo bonito Tem uma fedorenta Com as fantômi, ó Não ficou bonito, gente? Bota aí nos comentários Se vocês gostaram desse vaso, ó Não tá uma coisa linda? Eu amei Esse senesio aqui, ó Que agora tá se recuperando É outro senesio que tem uma folhinha linda, ó Tá vendo? Dourinha Essa aqui vocês sabem que eu gosto demais É uma crassulazinha Aqui tem os ripsales Esse é o ripsales serrote Ali em cima, gente, ó Tem bastante plantas também, ó Tá vendo? Essas eu quase não mostro Porque tá sempre ali pra cima Aí já é mais difícil Num dia que eu for aguar elas, né? Aí eu vou ver se eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Ali é a dama da noite, ó Tá vendo? Ela encheu muito, gente Quem acompanha os vídeos da gente Deve ter visto quando ela era menor Tem bastante planta pendurada, gente, ó Vou mostrar daqui Ó Também que tem bastante plantinha A gente ganha espaço quando faz isso, né? Porque Esses vasinhos não tá na bancada, tá? Ali em cima não tá ocupando espaço Então pra gente que não tem muito espaço disponível É uma mão na roda Olha quem vai florescer de novo, gente Olha quanto botãozinho que esse menino tá soltando Dessa vez vai ser muita florzinha E tem pouco tempo, né? Que ele floresceu Mas já tá vindo mais Vou mostrar uma coisa linda pra vocês Não é isso aqui não, tá? Essa aqui também é linda Essa aqui é uma violeta, tá, gente? É diferente Olha que planta maravilhosa Gente, eu comprei um vasinho pequenininho E pensa numa planta que enche rápido E floresce lindamente Sem parar Olha que coisa linda Pensa numa planta linda Olha a coloração dessa menina, gente E olha as flores Não é uma linda? Comenta aí, gente O que vocês acham dessa garota aqui? Não é uma garota linda? Não sabia que essa planta era tão linda assim, gente Porque ela chegou aqui verde E aí foi pegando essa coloração Daqui a pouco começou a soltar botões E apareceu essa mini florzinha maravilhosa Muito linda, né, gente? Deus é maravilhoso Ele é detalhista Ele nos dá esses presentes maravilhosos, ó Onde a gente chega aqui E fica olhando, olhando, olhando E esvazia de toda e qualquer situação As plantas transmitem praias, né? E quando a gente vem cuidar dela A gente, nossa Faz muito bem Bem, bem, muito bem Quem cuida sabe, né? Isso aqui é uma terapia Com remédios que viciam, mas não faz mal Ai, gente Tem que brincar um pouquinho, né? Mas que é uma terapia, é, gente Admirar aquilo que Deus criou É algo maravilhoso Seja uma planta Seja um bichinho Seja uma criança Né? São coisas puras Criadas pelas mãos de Deus Que Ele nos deixou pra Pra gente poder curtir Muitas vezes as pessoas vivem tão loucamente, né? Só pensando em problemas, problemas E sempre tá ganhando mais e mais e mais E tem coisas tão baratinhas Como a planta E tão simples Que nos traz Paz Nos traz Alegria De ver ela florescendo Crescendo bem, né? Do mesmo jeito que a gente fica feliz Com os nossos filhos A gente também fica feliz com as plantinhas, né? Ela nos traz Uma grande gratificação Gratidão É maravilhoso Deixa eu mostrar aqui outra pra vocês Olha essa gavóide, gente O tamanho que ela tá Tá maravilhosa, não tá? Outra que tá gigante, gente É essa calha argente aqui, ó Olha o tamanho dessa planta Essa crespite também tá linda Ela agora cresceu bastante Essa planta aqui a minha filha me deu A Dionysus Ela também cresceu muito rápido Gente, é uma planta também muito boa de cultivar Muito boa mesmo Essa aqui, gente A coloração dela parece um neon Ela é linda, linda, linda Ela agora tá bem Quando eu comprei O substrato que veio nela Tinha um hematóide Eu quase perdi Mas agora ela tá bem Mas agora ela tá bem A Texa, ó Unione também tá linda Tá grande Parou de perder folha Essa aqui Essa aqui são as minhas menininhas novas Acho que essa aqui é a Baxu Essa aqui é a Beatriz Essa aqui é uma lolinha Mildinha Que daqui a um dia vocês vão ver Ela bem grandona Bem bonita, né? E essa aqui também, né? Já, já E gente, eu tirei folhinhas Dessa aqui Vocês acreditam que já tá brotando? Tão lindinhas Muito lindinhas E a gente vai se despedindo por aqui, gente Foi um pequeno vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa aí o joinha de vocês, né? Se inscreva no canal Pra ajudar a gente Tá bom? Deixa um joinha Compartilha com aquele amigo Que gosta de planta Tá bom? Que vai nos ajudar bastante Tá? Vou deixar vocês com a imagem Dessa linda marrom aqui, ó Não é a Ocione não Mas é a marrom, ó Coisa linda Olha essa Tchau, tchau, gente Beijão Continue se cuidando, viu? Tchau, tchau